Amigo, pode me chamar de amigo Não precisa de um motivo Basta só me procurar Querido, pode me chamar de amigo Não espere um sentimento Tempo é gota de momento Amigo, pode me chamar de irmão Quanta coisa do caminho Eu tirei pra te tirar da contramão Querido, não queira só me escutar Eu também quero levar Um pouco de motivação Querido, o coração ferido Só encontra o alívio Na braça do amigo Querido, a vida se completa Quando a noite em sua janela Despontar o sol bonito Amigo, tem chance o meu pedido Ou será tempo perdido Como está lá ressoar Amigo, pode me chamar de amigo Confesso, eu tenho, querido Esquecer o que te falar Difícil Amiga, é tão difícil Ser feliz Sem compromisso Só você me fez desligar Obrigado Pelo coração remendado Que depois de te lacerado Me ajudaste a consertar Querido, o coração aflito Só encontrará alívio No abraço de um amigo Querido, a vida se completa Quando a noite em sua janela Despontar o sol bonito Querido, a vida se repete Quando a noite em sua janela Te lembrar do bom amigo Ou será que se completa Querido, a vida se操作 Em sua janela Me ajudaste a você Te lembrar do bom amigo Oh, temու Querido, a vida se tem Em sua janela Sentiu Não tem Ou e o amor Temos Que depois